Ah, beleza! Que bom que vocês chegaram! Olha, tá bem na hora, na hora exata do desafio! E o desafio de hoje, não vou contar, não vou contar porque temos uma convidada especial e ela, ela, ela tá lá no quarto junto com a minha irmã, a Dorothea. Eu vou chamar, vou chamar, chamar todo mundo aí também, chamar todo mundo aí! Ai, opa! Lorena! Lorena! Já, 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 beleza? Meu Deus, a Dorothea, eu tenho um monte de lição pra fazer, coitada. Minha irmã? Sim! Gente, bom, então daqui a pouco ela vai... Tem que deixar ela se concentrar. Claro, concentrada. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade! Você tá linda! Obrigada, você também. Ah, é, eu botei roupa nova hoje. E pessoal, essa aqui é a famosa Lorena Tutti! Oi, gente! Oi, gente! E eu sou o quase famoso Ludovico. E hoje temos um desafio especial. É o desafio da... Risada! É assim, um tem que fazer o outro rir. Vai ter 10 segundos para fazer o adversário rir. E quando acabar o tempo, vai soltar um som assim, olha. Minhoquias, é isso. Minhoquias, eu assolto de novo! É isso, é isso, é isso. E nós teremos quantas chances mesmo? Cinco, né? Cinco. Tá bom. Cinco chances cada um. Preparados? Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai começar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você vai ganhar. Vou ganhar. Beleza, beleza, beleza. Choque e pô. Vai. Choque e pô. Empatou. Choque e pô. Ah, ganhei! Você começa. Já comecei ganhando. Concentração, eu não posso rir, não é? Sim, não ri. Olha bem para mim. Você não pode rir. Mas eu sei que você está morrendo de vontade de rir. Teu olho está piscando involuntariamente. Você quer rir. Não. Você está rindo. É, vou, vou. Um a zero para você. Um a zero. Minha vez. Vai, você. Olhe bem para mim. Você quer rir. Você quer rir. Você quer rir. Você não vai rir? Não tem como não rir. Um a um. Um a um. Está empatado, vai. Uma vez, uma vez. Tem gente que fala que eu sei imitar animal, né? Ah, é? É. Tem o leão. Aí tem o macaco. Não foi? Valeu ou não deu tempo? Valeu ou não? Não sei. Dois são. Dois são. Minha vez agora. Eu. Três vitamina C foram passear na rua depois da chuva. Aí a primeira vitamina C viu uma poça da água e disse... O quê? Perdi. Não deu a piada. Não entendi nada. Isso. Tá. Ah. Tinham dois pinguins. Um estava em cima da geleira e um estava na água. Aí o que estava em cima falou... Oi, pinguim. Oi, pinguim. Oi, pinguim. Oi, pinguim. Oi, pinguim. Dois de leite. Não deu certo. Boa, boa. Está curto. Eu queria... Está dois a um para você? Dois a um. Eu queria te propor... Só um instantinho. Quer namorar comigo? Ai, que horror. Ai, que horror. Quer namorar comigo? Isso não vale. Eu não tenho carta. Caraca. Beleza. Está quanto? Dois a dois. Dois a dois. Você tem cosquinha? Não. Você tem cosquinha? Não. Você tem cosquinha? Não tenho, não tenho. Ele tem cosquinha. Eita. Dois a dois. Bom, um dia eu encontrei um elefante resfriado que cantava assim. Bom, está com isso. Está. Eu não sei mais o que fazer. Ela não sabe nada. Você riu. Ah, eu rio. Está. Está quanto? Quatro para mim. Três ou quatro para você? Não sei. Quatro é três. Eita. Minha vez? Minha vez? Minha vez? Um tomatinho foi atravessar... Três tomatinhos foram atravessar a rua. Um disse assim, cuidado com o ônibus. Qual ônibus? Aquele ônibus. Meu Deus. Calma, calma. Por que a galinha atravessou a rua? Não sei. Por que? Chuta. Para ir para a escola. Não, para chegar do outro lado. Galinha. Ela. Ganhei. Eu ganhei. Ganhou. Eu ganhei. Eu falei que eu ia ganhar. Lorena. Lorena. Você é graça. Bom, agora a gente tem que fazer... Ele rir. Careta para eles. Jair, jair. Jair. Beleza. Esse foi o desafio com a famosa Lorena. Tchau, Felipe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.